Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. Vamos hoje falar do nível da sapata corrida, certo? Todos nós sabemos que a sapata corrida precisa trabalhar em nível diferente da sapata isolada que a gente pode fazer os buracos de acordo com o terreno, certo? Vamos dizer que o terreno é muito inclinado, então a gente pode fazer uma sapata isolada aqui de uma altura e a outra lá mais profunda e o pé dela não precisa ficar um igual ao outro, certo? No caso da sapata corrida, toda a área onde vai passar a sapata tem que estar totalmente nivelada, certo? Então nesse ponto aí que eu quero começar com vocês, beleza? Então eu vou dar algumas dicas para você aqui de como você consegue fazer o nível dentro da base da vala que você cavou para fazer a sapata corrida, beleza? Então eu vou mostrar para você como é que está a obra aqui, já o início da obra e aí já para você ir tendo uma noção do que a gente vai fazer e de como vai ser feito o serviço e se você tiver dúvida, vai colocando aí nos comentários, beleza? Então vamos lá para a obra. Bom, aqui nessa parte, você está vendo? Vou mais ou menos falar para vocês essa obra aqui como é que vai ser. Aqui por exemplo, ali é uma cozinha, essa parte aqui. Aqui é uma área de serviço que já vai ficar fora da casa, certo? Aqui é um quarto. Ali mais para frente tem um banheiro e um quarto também. Ali naquela parte vai ter um terraço, certo? E todo aquele outro lado ali, vai ser a sala, beleza? Então vamos entrar aqui que eu vou mostrar para vocês como é que a gente está nivelando. O primeiro passo aqui é nivelar. Lembrando que já tem um primeiro vídeo aí, o segundo, esse é o terceiro vídeo dessa obra, certo? Eu mostrei lá, foi quem cavou todas essas valas aqui foi um trator, né? Não fomos nós, a gente só marcou os lugares e fez a marcação e o pessoal veio, né? O pessoal lá veio com a máquina e fez esses cortes. Então esses cortes aqui, se você notar, eles ainda estão precisando de uns ajustes. Está vendo aqui, nessa parte e em outras partes aí que eu vou estar mostrando para vocês. Mas o principal que a gente está fazendo aqui é o nivelamento da sapata, certo? Lembrando que essa sapata aqui, ela vai ser montada, a gente vai fazer toda a ferragem aqui dentro da obra. O pessoal ali já está ali, trabalhando. Daqui a pouco eu vou lá mostrar para vocês lá já fazendo a montagem para virar da máquina ali, para virar os ferros, né? Para virar os estribos no tamanho e tudo mais. Então no próximo vídeo aí eu vou mostrar para vocês ali a ferramenta que a gente usa para virar os estribos, beleza? Então vamos para cá. Aqui, você está vendo uma linha. Esse piquete aqui foi batido um nível nele. Aqui, o nível está nesse prego, certo? Esse prego aqui, e essa parte aqui ainda não está 100% em esquadro. Lembrando que essa referência aqui é para o nível, certo? O nível do solo, e não para o esquadro da casa, beleza? De repente, o esquadro pode ir um pouco mais para lá ou um pouco mais para cá. Como eu falei, ainda tem que regularizar essa vala. Mas você vê aí, que naquela parte ali precisa sair. O nalho ali está encostando um pouco. Então naquela área ali precisa sair para poder ficar mais ou menos reto aqui, para a gente poder correr uma sapata de 60 centímetros aqui dentro, beleza? Então aqui, foi batido. Aquele nível lá foi transferido para aqui. Aqui, está vendo? E aqui vai ter que cavar. Por quê? Porque a medida daqui da linha ali para baixo está dando a mesma dali daquela linha para baixo. Só que aqui em cima está dando menos. Então é aí onde entra o nível, certo? Então você vê aqui, foi batido um prego também. Aqui, ó. Que dá justamente nível com aquele outro de lá do canto, certo? Então aqui, depois que a gente conseguir deixar essa vala toda nivelada, é que a gente vai começar a ajustar as laterais dela para começar a colocar esquadro na casa, beleza? Porque como eu falei, aqui dentro vai correr uma ferragem de 54, 54 por 9. A ferragem que vai correr aqui dentro, certo? Isso aí eu vou mostrar passo a passo para vocês como é que a gente está montando essa ferragem, o tipo de estribo que a gente está usando, tudo, né? Já a linha está aqui, o estribo que a gente vai usar aqui é 5.0 com 54 centímetros. Então essa sapata vai ficar com 60 de largura, beleza? Então, saindo daqui, a gente colocou esse outro ponto de nível aqui, ó. Você vê que aquela parte lá vai baixar e já está dando com essa aqui, ó. Que já está sendo cavada também. Então toda essa sapata, essa vala aqui da sapata que a gente está fazendo, toda ela vai ter que ficar da mesma altura, que é para a gente começar a fazer a ferragem, a colocar a ferragem. Lembrando que ainda tem que fazer aqui um mago, um concreto mago aqui de 5 centímetros. A altura dele vai ficar com 5 centímetros e eu vou mostrar isso para vocês também. A gente vai usar espaçador na ferragem, né? Para ela não ficar tocando no concreto magro. Vou mostrar isso para vocês também. Lembrando que essa obra aqui é um passo a passo como vocês nunca viram aí no meu canal, certo? Tem muita coisa aí que eu vou mostrar para vocês, um passo a passo aqui que eu vou estar fazendo, beleza? Aqui, ó. Essa parte aqui, também foi batido nível lá e já está sendo cavada ali também, ó. Então, isso aqui vai ficar totalmente inível, que é para a gente poder colocar o magro, certo? Então, pessoal, é isso. Acredito que você que vai acompanhar essa obra aqui comigo do zero, todos os macetes que eu uso dentro de obra, lembrando que não é muito diferente dos meus amigos, mas que tem algumas coisas que a gente trabalha diferente, né? Tem algumas partes da obra que a gente trabalha diferente. Então, eu acredito que a intenção deles é a mesma minha, é passar aí o conhecimento para vocês, ajudar cada um de vocês aí que acompanha o nosso canal. E eu tenho certeza que daqui dessa obra a gente vai tirar um proveito de muito conhecimento aí para vocês e para mim também, beleza? Então, vamos lá. Vamos, próximo vídeo agora. Eu vou mostrar para vocês a ferragem, a gente já fazendo os estribos, as medidas dos estribos e tudo. E depois vou mostrar para vocês o passo a passo da montagem da ferragem, mostrar as ancoragens que vai ser usada, que foi pedida no projeto, que é uma ancoragem diferente. A parte de pilarete também, né? Que a gente vai usar os tipos, como é que faz, o quanto tem que subir essa viga do solo. Lembrando que em cima dessa, depois que fizer a sapata corrida aqui, vai ter uma alvenaria e em cima dessa alvenaria vai ter uma viga baldrame, que também é uma viga de travamento, beleza? Então, tudo isso aí eu vou estar passando para vocês nos próximos vídeos aí. A gente vai mostrar, como eu falei, essa obra desde o início até o final, até aí a gente chegar ao acabamento de porcelanato, pastilha e tudo mais. Isso aí, nós temos três meses para fazer esse serviço, beleza? A partir de hoje, eu tenho três meses para entregar esse serviço aqui pronto para o cliente. Então, eu acredito que nesses três meses aí, a gente tem muita coisa para aprender junto, beleza? Então, um forte abraço e fica na paz. Tchau, tchau.